Fala galera do canal deístas agnósticos hoje eu quero falar para você ateu agnóstico deísta enfim você que é cético você que não acredita em coisas supostamente extraordinárias no momento em que você por acaso estiver passando por algumas dificuldades vai aparecer na sua vida pessoas muitas delas bem intencionadas outras nem tanto assim e vão fazer proselitismo na sua vida vão se aproveitar da sua fraqueza e vão dizer para você aceitar o Deus dela vão dizer para você se converter a religião dela que você terá sucesso você terá vitória vai aparecer pessoas vão aparecer pessoas com intuito muitas das vezes até de te ajudar mas muitas das vezes também no intuito de se vangloriar de se expor um poder acima de você e se souber que você é cético aí que a coisa vai ser pior ainda vão se aproveitar da sua angústia da sua fraqueza das suas dificuldades para que implantar inculcar na tua cabeça o sistema dela sabe qual é a minha sugestão não aceite não permita que ninguém doutrine você não permita que ninguém diga para você regras normas de deuses de religiões porque você já tem cérebro meu amigo e minha amiga você já tem já raciocínio para você saber o que é certo e o que é errado ainda que você esteja momento da angústia momento de de tristeza de depressão passando por aquele momento que muitas pessoas passam a fazer a fase na vida diga não certo seja duro seja dura para essa pessoa no bom sentido educadamente pergunte para ela você não sofre você não fica doente você não sente angústia você também não vai morrer é certo que ela vai dizer não eu sinto tudo isso então pergunte questione que diferença faz eu aceitando o seu deus ou não aceitando porque com deus ou sem deus problemas vão sempre existir com buda ou sem buda problemas vão sempre existir pessoas que são religiosas que são ligadas a qualquer crença seja ela xamã guru seja ela mentora ou mentor seja ela pastor pastor ou padre ou bispo não importa todos estão sujeitos a problemas tá e outra coisa que eu vou lhe dizer para você aqui eu não quero aqui implantar fanatismo na tua cabeça vou mais além se você quiser sentir necessidade de uma busca espiritual busque por você mesmo busque por suas próprias pernas não aceite ser manipulado pelo sistema não aceite ser manipulado por pessoas que se dizem melhores do que você espiritualmente falando porque não tem ninguém espiritualmente melhor do que ninguém somos todos réis imortais tá sentindo a carência procure por você mesmo sua própria espiritualidade se você quer ter um encontro com seu deus com sua crença sei lá seu self-service faça por você porque você pode tá como um deísta eu digo para você o criador do universo colocou na cabeça de todo mundo cérebro capacidade para buscar pelo seu próprio merecimento seus próprios méritos seu próprio caminho deu a liberdade o livre arbítrio de saber o que é certo o que errado não se deixe ser manipulado por doutrina dos outros não seja maria vai com as outras não seja marionete tá passando por dificuldades você vai vencer você vai sair e se não sair deus nenhum vai impedir certo um forte abraço para você se inscreva aí no canal deíxtas vídeos agnósticos a era da razão levando razão para você também tem no facebook no instagram e livres pensadores no whatsapp tá aí embaixo os links tá os endereços deixe seu lá que se inscreva que sempre estamos voltando aqui com vídeo novo para você um forte abraço